Sabe por que o Brasil é um país muito rico com um povo muito pobre? É porque o pobre ele vota em políticos para que o Estado faça obras e serviços sociais. O brasileiro deveria votar para a diminuição dos custos do Estado, do tamanho do Estado, para que nós possamos pagar menos impostos e termos produtos mais baratos, investimentos e crescimento econômico, para que realmente o povo possa ser rico e independente do Estado. O mais importante não é você pedir algo ao político, mas obrigá-lo a fazer um custo menor da sua administração. Grande abraço!